999, eu tô de cantinho Essa é a siga, eu vou te pedir Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Ela senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho O Nuno que tá tocando e vai mandar pra tu assim O GW tá cantando novinha, vou te pedir Devagarinho pra não machucar, tá bom? Vai! Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Senta na pica, sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho E aí que eu fale de novo? Vai! 9, 9, 9, eu tô de cantinho, de cantinho, de cantinho, de cantinho, de cantinho 9, 9, eu tô de cantinho, de cantinho, de cantinho, de cantinho, de cantinho, de cantinho É assim que eu vou te pedir Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Ela senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho O Lúcio que tá tocando e vai mandar pra tu assim O GW tá cantando, 9, eu vou te pedir Devagarinho pra não machucar, tá bom? Vai! Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Senta na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Quer que eu fale de novo? Vai!